E aí, Mo Rafa, e hoje? Ah, hoje vai ver o João, esse. O aqui tava na guarda aí, ó. A música mais esperada da produtora, velho. Era o M.E., MC Ramon, Precicção... E aí, Serafa, o que você acha desse trabalho aí? Ah, top, né? Tá pesado. E aí, DJ? Esquece. Qual que é o hit? A mão, IMR, DJ Saulinho na produção, essa vai... Resolver. Agora não é mais DJ Saulinho. O que é, papai? Hitizada? Hitizada? Chegou bem, rapaz. Chegou. Sabe pavela da 4 é o bunde no curo tacando de frente? Sabe DJ Saulinho que manda no plac inconsciente? Moleque velho já pensado que é muita situação. Foi só o biquinho pra te abraço. Que tá vindo na gravação. Não dá pra ir mais porque o bicho arrumando. Nada. Que tá puxando o bonde aqui desses lados. Eu sou moleque fia. Também dá pra vir fez anos, nega. Fez anos. Entendeu a pegada? Que eles te vão. Um dia de meu braço só tem moleque bom. Um pesado. Fala. András pura. Já já vai vindo. Tá maquinando. Me deu forças pra voar. E hoje na manhã vai ver na manhã. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Família. Conexão. Favela da 4. Bande do Muro. Acabou de canetar a pura. Esquece, família. Acabou de sair do forno. Tá ligado. Não. Salvei, Saulinho. Te abraço, meu mano. DJ Saulinho lá na conexão. E aí. Dih. E aí. Oi, DJ. Saulinho dos Teclados. Saulinho dos Teclados. Aposte lá. Contrate. Aproveitando você que tá gravando, família. Ó, se inscreve no canal. Segue o link. Você vai buscar lá, mais G, Saulinho, MR. Olá, DJ. Não vou falar nada. Tá ligado? Deixa os caras cantarem. E no papo pouco pra entender. Esse só vai ser o nome da música. No papo? Pouco pra entender. No papo? Pouco pra entender. Poxa, a viola não é melhor. É louco? Os bicanos estão um tapa na cara. Manda o começo aí, meu nosso, pra ver aí. Grava. Grava da entrevista aí. Vou postar a fórmula de sucesso. Ei, caralho. Fórmula de sucesso. Que é a fórmula mágica? A fórmula de sucesso é o Leonor. Fórmula de sucesso é essa aqui e sábado. Tô pagando a foda. Hoje é sábado. Olha o tanto, nós vamos deitar tudo aqui, ó. Toda vez que nós vim aqui, nós vamos deitar um. Olha o braço. Cada uma desce ao hit. E aí, P2? Essa aí vai trazer várias. Arrasta pra cima, viu? Mas a cada que nós deitamos, multiplica, certo? É sábado, é sábado. É sábado. Com a mágica de chegar nos milhão, pouco estudo sem faculdade. Foi difícil pra chegar, mas minha força de vontade foi o que me fez voar. E por onde eu passo a molecadinha se inspirar no meu jeito de ser. Então faça o que eu falo e não o que eu faço no papo. Pouco pra entender. Errando na vida, quebrando a cara. me fez amadurecer. Perdoado o peito, meu senhor. Eu sou pavelador. 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 Então aumenta o som. Nós que domina a capital. É só menino bom. Eu sou favelador, iluminador E que todos os meus pecados sejam perdoados pelo meu Senhor Eu sou falha, mas minha pureza é meu maior valor Porque tava na guardia MC Ramões, menor M.E.R. Agora as pessoas pedindo, chegou a hora, hein família, vai vir a bomba Obrigado Ideologia de mil graus Ideologia de mil graus, só um menino bom, né, B.A.C. Olha a boca, como tu tá, B.A.C. Qual é a gravação? Só um menino de cobra, hein, B.A.C. Mas nós é gringo Vira, tamo junto Finalizamos hoje, fizemos a música agora Deixamos a voz Vou deixar na mão do Saurinho, vamos ver o que tá, né Vou deixar na mão do Brabo Mas aí pelo que tá ali, porque tá muito bom, hein Bota a chão, deixa pra ele aqui agora Vamos ver lá, né, tá cá no norte, 2021 E o mano, eu sou falha, mas minha pureza é meu maior valor E eu sou falha